Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Bairros da Serra. Hoje queremos te contar um pouco mais sobre a história da cidade e o centro de Gramado. Vem com a gente! E pra começar esse vídeo, você sabe por que se chama Gramado? Isso é porque lá em meados do século XIX, os tropeiros costumavam tocar o gado pelos campos de cima da serra. E de lá eles avistavam uma grama macia e verde onde era o repouso deles. Essa travessia que eles faziam era chamada por eles de Gramado. Os primeiros imigrantes a ocuparem a região foram os portugueses em 1875, seguido depois pelos alemães e pelos italianos. Mas antes mesmo dos europeus habitarem essa região, viviam aqui indígenas 12 mil anos antes. Com o passar do tempo foram sendo demarcados alguns lotes para a venda. Alguns dos primeiros compradores foram João Petri, José Bernardes da Silva e os irmãos Henrique e Luiz Bia. Esses lotes foram sendo demarcados para depois serem vendidos para descendentes de alemães e italianos. Os primeiros imigrantes alemães ao chegarem ao estado foi em 1824. Gramado foi uma das últimas regiões a receberem esses imigrantes por volta de 1860. Essa chegada de imigrantes aqui no Rio Grande do Sul fazia parte da estratégia do governo na época, que era povoar essas regiões com descendentes europeus. Em 1880 chegaram a Gramado os primeiros imigrantes italianos vindos de Caxias do Sul. A motivação deles de vir para cá era a busca por qualidade de vinho. Começaram o processo de preparo do solo para plantio para a própria sobrevivência. Depois de um tempo passaram a vender isso. Foi aí que começou a venda de queijos e vinhos. E esses imigrantes trouxeram consigo habilidades de plantio, construção e técnicas manuais. Como os alfaiates e sapateiros que até então não se via aqui nessa época. Todos os anos a cidade comemora a Festa da Colônia, onde os colonizadores são lembrados através dos costumes e das tradições. A região do centro da cidade de Gramado se desenvolveu a partir da chegada do trem em 1919, lá na Várzea Grande. Lá por 1921 o trem já passava aqui. Até então o centro da cidade era lá para o lado das linhas, Bonita e Linha Nova, onde tinham as escolas, o posto policial. Mas isso é assunto para os próximos vídeos. Ao falarmos de Gramado, não podemos deixar de citar o Major Nicolete Fico. Sua casa centenária está sendo revitalizada aqui no centro de Gramado, através da Prefeitura de Gramado em parceria com a ração e corporações. Nicolete esteve diretamente ligado à fundação do 5º Distrito de Itacoara, onde hoje é Gramado. Outro nome importante para Gramado é Oscar Quinor. A casa dele fica localizada onde hoje é a aldeia do Papai Noel. A sua casa é considerada pioneira no estilo bávaro aqui da região. Quinor é um nome importante para a cidade de Gramado quando se refere a turismo. Isso porque ele foi o idealizador da Festa das Hortências e, depois da sequência, também o Festival de Cinema de Gramado e o Natal Luz. Em sua mansão, Quinor costumava hospedar autoridades, escritores, artistas, para que eles conhecessem a região aqui de Gramado. Gramado, desde 1920, é considerado um dos destinos mais revigorantes para a saúde. E a partir desses estudos é que despertou o interesse dos turistas em passarem a ter imóveis de lazer aqui na Serra Gaúcha. Foi em 15 de dezembro de 1954 que Gramado se emancipou. E lá se vão 67 anos em que Gramado oferece qualidade de vida e bem-estar para moradores e visitantes. Valorizando a sua história, preservando as suas culturas, Gramado se tornou um dos principais destinos turísticos do país. Eleito no ano passado um dos destinos mais desejados dos turistas brasileiros, Gramado se destaca ao ofertar um grande número de leites, sempre atrações novas para os turistas e uma potência de valorização no mercado imobiliário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto